Fico feliz de poder ajudar a equipe mais uma vez com a vitória. Graças a Deus fizemos um bom jogo ali que foi complicado. Que estava uma linha de ciclo deles com a defesa de três zagueiras ali. Mas tivemos a paciência, controlamos o jogo ali e graças a Deus saímos com a vitória. É um candidato a subir para a Série A também, né? Um gigante do futebol. E vamos fazer de tudo para conseguir os três pontos lá em BH. E também com o Cruzeiro uma excelente equipe. E vamos fazer um bom jogo. Nós como é atacante quer sempre marcar gol, mas às vezes fica difícil. Está sendo criticado também, mas graças a Deus tive a oportunidade e fiz mais um gol.